Olá, o Conexão Ciência recebe hoje aqui no estúdio o pesquisador da Embrapa, Marcelo Fidelis. Vamos falar sobre a produção de combustível a partir da Macaúba. Obrigada por sua presença com a gente hoje, Marcelo. Eu que agradeço, Juliana. Planta que se espalha por boa parte das regiões sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil, a palmeira da Macaúba surge como uma fonte potencial de geração de biocombustível. Hoje vamos saber sobre a pesquisa da Embrapa que chegou a esse resultado. Conexão Ciência está no ar. Pesquisa recente da Embrapa identificou na Macaúba um potencial agrícola comercial, principalmente como matéria-prima para a produção de biocombustível. Em um cenário onde a busca por combustíveis alternativos cresce cada vez mais, a pesquisa indica que a palmeira da Macaúba pode produzir até 8 toneladas de óleo por hectare. Sobre esse assunto, vamos conversar com o pesquisador Marcelo Fidelis, da Embrapa. Marcelo, o que indicou para vocês que a Macaúba tinha potencial para a produção de biocombustível? Olha, esse trabalho com os biocombustíveis, desde a década de 80, ele foi iniciado. Existiu o pró-óleo. E depois do choque do petróleo, houve o interesse só por etanol. Mas recentemente, a partir de 2002, esse assunto veio novamente e nós começamos a pesquisar. Nós fizemos um trabalho dentro da Embrapa de pesquisar várias espécies oleaginosas com potencial para fornecer essa matéria-prima. E dentro dessas espécies, a Macaúba foi a que se despontou, foi a que deu mais produtividade, se adaptou melhor a cultivos. Então a Macaúba veio a partir daí, de uma escolha dentro de um leque de várias espécies, com um programa que nós fizemos praticamente no Brasil inteiro, com espécies nativas de todas as regiões. E a Macaúba foi a que mais se destacou. E como que foi feita essa pesquisa com a Macaúba para a produção de biocombustível? Então, desde 2004, nós vemos, pesquisando a Macaúba, observando ela em vários locais, principalmente no estado de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. E nós começamos, no início, a gente começou a fazer uma prospecção. Ver as melhores plantas, avaliar, porque a Macaúba ocorre em maciços, que a gente diz que são populações naturais, já naturalmente adensadas. Então, nesses maciços, nós começamos a avaliar as plantas, os indivíduos, e avaliar o potencial de produção delas. Nós fizemos essa avaliação por cinco anos, e a partir daí nós começamos a ver realmente o grande potencial que a espécie apresenta. Onde que a gente encontra essa palmeira de Macaúba hoje no Brasil, Marcelo? Olha, é muito comum você encontrá-la nativa, na região do Cerrado, no Mato Grosso também, na Mata Atlântica, em São Paulo também, na borda, nas bordas das matas também, e principalmente em pastagens. Porque o gado, ele come o coco da Macaúba, né? E ele sai espalhando a Macaúba pelas pastagens. E ela é nativa do Brasil? Sim. A gente tem o gênero, ela é a espécie acrocoma aculiata, tem outras espécies também, mas o gênero acrocoma, ele vem desde o México até a Argentina. Então, a gente acha a aculiata, principalmente no Brasil, mas outras espécies de acrocoma também a gente acha, tanto ao sul como ao norte. Hoje, para que é utilizada a Macaúba? É o coco que a gente utiliza para produzir óleo, mas existe alguma outra função para essa planta? Olha, a Macaúba você pode aproveitar a madeira, quando depois fica a planta, o palmito, que é um palmito comestível, em algumas regiões são comestíveis, mas principalmente o fruto, que a gente comumente chama de coco, né? Então, no fruto, ele tem uma polpa, e dentro da polpa você tem um caroço que tem uma amêndoa. Então, tanto a polpa é consumida já há muitos anos, você foi em comunidades mais antigas, tradicionais, eles já consomem a polpa, porque ela é adocicada, né? Então, já é de consumo já bastante antigo. Embora não seja um consumo muito difundido, relevante, mas existe o consumo dela. E esse coquinho, quando você quebra, tem uma castanha, que também é bem apreciada. Então, no interior, nessas regiões, principalmente regiões de criação de gado, né? As pessoas conhecem e consomem o coquinho da Macaúba. Mas hoje não existem plantios comerciais de Macaúba. Tudo que a gente tem de frutos ou madeira é de extrativismo, é isso? Sim. Os plantios comerciais, eles já existem, mas não estão produzindo ainda. Por quê? Nós tínhamos dificuldade de plantar Macaúba comercialmente. Primeiro que a gente não tinha tecnologia ainda. E o principal problema era a germinação das mudas. A gente não conseguia fazer mudas uniformes em grande quantidade. A partir do momento que foi desenvolvida a tecnologia e foi quebrado esse problema, aí começaram os cutios comerciais. Então, hoje, talvez em torno de uns 2 mil hectares, estejam em implantação com a Macaúba. E a colheita dos frutos vão ser a partir de quando? Ela é uma espécie perene, uma palmeira, né? Então, ela começa a florescer, a produzir a partir do quarto, quinto ano. Marcelo, e no caso, para a gente ter a produção de biocombustível a partir da Macaúba, a gente teria que começar a plantios comerciais em maior escala. A gente tem tecnologia para isso? Você falou que a gente já está trabalhando com o desenvolvimento de uma variedade, seria isso? Sim. Nós precisamos desenvolver... O primeiro passo para nós estabelecermos a cultura comercialmente é desenvolver uma cultivar, né? Porque o sistema de produção, ele precisa de um material que tenha uma genética mais elaborada, né? E você conhecer a época que floresce, quanto tempo, produtividade. Então, você precisa de um material conhecido para você estabelecer um plantio comercial, que a partir daí você planeja a produção, quanto vai custar, que lucro você vai ter. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, ele está com o objetivo principal de obter uma cultivar. E como é uma espécie perene, como a gente estava dizendo, ela demora a florescer, é um trabalho que tem um período de amadurecimento, tem um ciclo muito longo, né? Então, a gente precisa avaliar a Macaúba pelo menos uns 8 a 10 anos de ciclo de seleção para você avaliar as mães, as filhas, né? Então, é um trabalho ainda demorado, mas nós estamos fazendo isso já há algum tempo, já temos alguns resultados, né? Mas o sistema de produção, ele vem sendo desenvolvido a partir desses primeiros trabalhos. E a partir dessa variedade, a gente tem como fazer recomendações de manejo, de adubação? Então, esses estudos de manejo, eles vão sendo feitos constantemente com o desenvolvimento da cultivar. Porque algumas coisas são básicas, você já pode ir adiantando. Mas é a partir do momento que a gente tem uma cultivar, que a gente consegue estabelecer esses parâmetros em larga escala, né? O espaçamento ótimo, a adubação ótima, né? O que a gente vai conseguindo são conhecimentos que vão se agregando, são aproximações, né? Ainda não tem um sistema desenvolvido, mas ele vai sendo amadurecido, né? A partir do momento que a gente vai trabalhando com a cultura. Em quanto tempo, Marcelo, você acha que a gente deve ter um sistema de produção com tecnologias adequadas para plantio comercial de Macaúba? Olha, o sistema de produção, ele, primeiro, como nós estávamos dizendo, ele precisa de uma cultivar para você estabelecer de forma mais concreta, né? Então, nós esperamos que em torno de, daqui a uns oito anos, a gente já tenha uma cultivar para ser lançada. E nesse período, a gente vai testando as primeiras... Porque o sistema de produção, ele é dinâmico, né? Você define um conjunto de conhecimentos, a partir daqueles conhecimentos, você estabelece o sistema de produção. Mas nós temos que sempre ir aperfeiçoando esse sistema. A gente nunca vai ter um sistema definitivo. Mas, em torno desse período, acreditamos que já estejamos conhecimento suficiente para estabelecer os primeiros sistemas de produção para Macaúba. Mas, no caso do biocombustível, ele envolve também a produção, a parte da extração do óleo, do refinamento. A pesquisa também está envolvida nesses setores da indústria? Nós temos parceiros. O nosso foco principal é a questão da produção da matéria-prima, né? A planta, a espécie, trabalhar a espécie e desenvolver a parte genética dela. Alguns processos também a Embrapa tem pesquisado. Processo de craqueamento, processo de transesterificação, né? Mas isso já em parceria, porque já seria uma demanda do setor já industrial, né? Em parceria com o setor industrial para poder... Um dos grandes gargalos nesses sistemas do biodiesel são os catalisadores, né? Então, a gente tem trabalhos dentro da Embrapa para desenvolver esses catalisadores em parceria com outras indústrias. No caso, a gente tem um processo específico para a produção do óleo da Macaúba ou a gente usa o processamento que já existe para outro tipo de biocombustível? Por enquanto, é um processo para óleos em geral, né? Óleos vegetais em geral, né? À medida que esse mercado, esse óleo da Macaúba se torne disponível em maiores quantidades, com certeza a gente vai especializar os sistemas, né? Os processos para que a gente tenha mais rendimento. Marcelo, a pesquisa indicou que é possível produzir 8 toneladas de óleo por hectare de Macaúba. Esse número é expressivo? É bastante expressivo. Se você ver, por exemplo, hoje no mundo, a principal espécie que fornece óleo para o mundo hoje é o dendê, né? E você tem o dendê, hoje no Brasil nós estamos em torno de 5 toneladas por hectare, variando aí de 4 a 6, conforme o plantio comercial. Mas em áreas, em um nicho muito específico, né? Principalmente na região norte, onde você também tem um problema ambiental associado, né? E a Macaúba, nós fizemos essa avaliação a partir das espécies nos maciços naturais, que são maciços da região, principalmente da região em Minas Gerais, do Cerrado Mineiro, né? Então, é uma produção que nós identificamos em algumas plantas e aí, conforme o espaçamento que a gente imagina que ela terá, nós generalizamos para um hectare, né? Então, é possível obter essa produtividade, inclusive em sistema de sequeiro, ou seja, sem irrigação, né? Que é um diferencial importante. Mas nós precisamos trabalhar na parte genética, né? Para poder melhorar esse material e ter a estabilidade que a gente pretende. Hoje não é viável fazer a produção de biocombustível só com base no extrativismo da Macaúba? Não. O extrativismo, ele tem uma produção hoje significativa, né? Inclusive, tem um trabalho que foi feito em conjunto aí da Embrapa, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura e a Conab, né? De ter uma política de preço mínimo para os extrativistas, para agricultores familiares, né? Extrativistas de Macaúba. Isso foi uma coisa importante porque isso legaliza o início dessa cadeia produtiva. Você já tem algum tipo de matéria-prima. Só que é muito pequena, né? Para a gente atender, a gente fala que se nós passarmos do B7 para o B5, hoje, para o B7, nós precisaríamos, se fosse atender só com Macaúba, precisaríamos pelo menos um milhão de hectares de Macaúba, né? Que do ponto de vista de outras culturas não é uma área tão expressiva. O B5 para o B7 é a quantidade de biodiesel misturado. Isso, exatamente. A quantidade do biodiesel misturado no diesel comercial. Então, quer dizer, nós temos uma potencial de produção grande, né? E sempre dentro daquela questão da sustentabilidade, né? Utilizando uma planta de sequeiro. Quer dizer, nós não estamos também descartando o possível uso de irrigação, mas a gente está pretendendo ver se a gente consegue atingir esse potencial no sistema de sequeiro. Quer dizer, a planta plantada sem precisar de irrigação. Só com a chuva natural mesmo. Marcelo, nós estamos falando sobre o biocombustível. Qual a diferença desse tipo de combustível produzido a partir de plantas e do diesel que a gente usa como comum nos caminhões, nos aviões? O diesel comercial comum, que nós tradicionalmente usamos, ele é de origem fóssil, do petróleo. E esse biodiesel, ele é produzido a partir de óleos vegetais. Então, ele, a gente chama, do ponto de vista sustentável, é renovável, né? Porque você consome o biodiesel, mas ele libera, por exemplo, o carbono na queima desse combustível no ar. E as plantas fixam esse carbono novamente para produzir novamente o óleo para entrar no processo biodiesel. Então, esse é o sistema sustentável, renovável, né? É diferente do combustível fóssil, que é um carbono que está fixado e você libera ele no ambiente e você não retorna mais. Então, do ponto de vista ambiental, ele é mais vantajoso. Sim. Hoje em dia, quer dizer, houve um início da questão dos biocombustíveis na década de 70, devido ao choque do petróleo, pelo preço do petróleo muito alto, né? E aí ficou o etanol, que é o que nós temos até hoje. E agora, essa nova, desde o início da década de 2000, a questão do biodiesel, do biocombustível, surgiu novamente, principalmente, não só pelo preço do petróleo, mas principalmente pela questão ambiental, né? A questão do efeito estufa, toda essa temática ambiental, né? Então, nós temos que ter fontes de energias renováveis, né? E o biodiesel, a partir do óleo, né? Ele é do óleo vegetal, ele é uma fonte renovável de energia. E do ponto de vista econômico, hoje ele é mais viável do que o diesel? Economicamente, ele ainda não é viável, né? Você precisa de uma política governamental, precisa fazer leilões, né? Então, o preço em si, ele ainda não é competitivo, Mas, até porque a produção é pequena, nos compara a produção que a gente tem hoje de petróleo, problema dito. Mas, a partir do momento que for investido, né? Em novas fontes de matéria-prima, em novos processos, para que esses processos fiquem mais baratos, a gente pode sim chegar no futuro, né? Ele ser viável e ter um preço economicamente mais viável. E quais são as fontes que a gente utiliza hoje para a produção do biodiesel? O biodiesel é produzido a partir de óleo vegetal, né? Também pode ser produzido a partir de gorduras animais, né? Mas, principalmente, existe... Hoje, você pode fazer biodiesel tanto do óleo vegetal como de óleo animal, né? Principalmente frigoríficos, que tem muito resíduo, né? Dessa parte, tem também feito. Mas, não é uma produção significativa. A principal produção de biodiesel é do óleo vegetal. Quais óleos que a gente usa? Hoje, você tem disponível o óleo de soja, porque é a principal oleaginosa que nós produzimos hoje no Brasil. Então, basicamente, em torno de mais de 90% do biodiesel, ele é feito do óleo vegetal, é com óleo de soja. Marcelo, explica para a gente qual a diferença do biodiesel para o etanol, que também é produzido a partir de uma planta, no caso, aqui da cana-de-açúcar, né? Sim, o etanol é um álcool, né? Ele é produzido através da fermentação da sacarosa da cana, né? A partir desse processo, ele é produzido no álcool, que nós chamamos de etanol. E o biodiesel, ele é um combustível semelhante a esse diesel normal, produzido a partir do óleo vegetal. No caso do biodiesel, Marcelo, existe diferença de qualidade dependendo da matéria-prima que for usada? Sim, existe uma diferença, porque o óleo vegetal, ele não é uma substância pura, né? Ele é feito pelos ácidos, vários tipos de ácidos graxos, né? Então, você tem ácidos graxos saturados, insaturados, conforme a fonte desse óleo vegetal, né? Quando os que a gente chama de saturados, geralmente são óleos mais nobres, inclusive utilizados para alimentação humana, para cosméticos, né? E os insaturados são óleos menos nobres. Então, existe diferença de rendimento, existe diferença de qualidade, né? Mas esse processo é um processo, assim, que precisa ser refinado. Mas o processo atual, ele é produzido principalmente com os óleos insaturados, justamente porque são óleos mais baratos. E no caso, vocês mediram, avaliaram a qualidade do óleo da macaúba para a produção de biocombustível? Dentro do processo de produção, desde o plantio até você obter o óleo, ainda tem muita coisa para a gente desenvolver que está sendo, que está incipiente ainda. Mas existe alguns problemas, como por exemplo, a acidificação do óleo. O óleo é muito ácido, principalmente devido a, hoje, a colheita. Você colhe a macaúba que a gente tem disponível, ela é colhida no sistema extrativista. Então, isso diminui a qualidade do óleo. Então, a acidez é um grande inimigo para a produção do biodiesel. Isso gera um biodiesel que a durabilidade dele é menor. Mas isso também é uma questão de trabalhar a tecnologia para poder superar isso. E essas questões estão sendo tratadas no melhoramento genético. Na piscina está sendo desenvolvida para desenvolver uma variedade própria para o plantio comercial? Sim. Dentro da Embrapa, nós temos várias unidades que são parceiras. Embrapa Cerrado, Embrapa Agroenergia, Embrapa Agroindústria de Alimentos, várias outras Embrapas que trabalham dentro do processo. Tanto na questão da matéria-prima, propriamente dito, sistemas de produção, como também na avaliação de óleos. A Embrapa Agroalimentos, a Embrapa Tecnologia de Alimentos e a Embrapa Agroenergia, tem trabalhado muito na questão dos processos, na questão de avaliação da qualidade do óleo, nos melhores processos, sistemas de armazenamento, justamente para você obter uma qualidade melhor desse óleo e você ter um biodiesel de melhor qualidade. E no caso, Marcelo, como está hoje a pesquisa do melhoramento? Em que pé que ela está? Como ela começou e em que fase nós estamos hoje? Nós começamos primeiro avaliando as populações naturais. Nós mapeamos algumas dessas populações e dessas populações nós começamos a constituir o banco de gemoplasma na Embrapa. Fizemos parceria também com a Universidade Federal de Viçosa, que também tem um banco de gemoplasma significativo. Então, a partir daí, nós constituímos na Embrapa, nesse caso na Embrapa Cerrados, um banco de gemoplasma, que é a partir desse banco que nós estamos fazendo o trabalho de melhoramento genético. A partir daí que vai sair as primeiras cultivares. E a partir dessa cultivar que a gente tiver desenvolvida, é possível ampliar a área onde a gente tem a Macaúba? É possível levar a Macaúba para outras regiões? Com certeza. A gente tem Macaúba praticamente no Brasil inteiro. Desde São Paulo tem Macaúba, Mato Grosso. No Ceará tem extrativismo de Macaúba. Então, a nossa ideia é começar para selecionar para a região de Cerrado, que é a principal região agrícola hoje do país. Mas, com certeza, à medida que for tendo demanda, a gente vai testar esses materiais em outras regiões, justamente para poder dar opção desses materiais para várias regiões. O nosso objetivo não é necessariamente ter uma cultivar só. É a gente ter cultivares que possam atender às demandas, à escolha do produtor. Tanto na questão de região, como na questão também de produção, tipo de óleo. A Macaúba pode ser usada também para outros produtos, como cosméticos, também para alimentação animal, como você citou. A pesquisa também está atuando nessas linhas ou só na questão do melhoramento genético para biocombustível? Na verdade, o coco da Macaúba tem duas fontes de matéria-prima de óleo. É o óleo da polpa, que é a parte externa do coco, né? E o óleo da amêndoa, que é a semente que a Macaúba tem dentro do fruto. Esses óleos são diferentes, estão de qualidades diferentes. O óleo da amêndoa, ele é muito rico, ele é um óleo mais nobre, né? E ele é muito rico também em proteína. Então, ele é interessante, ele pode ser utilizado até na alimentação humana. O óleo da polpa, ele é menos nobre, tem menos proteína, mas tem uma quantidade razoável, tem vitaminas. Então, todos esses produtos, nós temos linhas de pesquisa trabalhando no uso, se é possível, o que pode ser feito com esse... Porque os coprodutos que nós chamamos, né, esses resíduos, eles são importantes para viabilizar a cultura. E o Ministério da Agricultura, ele tem a intenção de fazer zoneamento agrícola da Macaúba. Por que que é importante esse estudo? Esse estudo é importante, principalmente, para as áreas comerciais, para os plantios comerciais. Se você for fazer um financiamento no banco, né, é preciso que existe um zoneamento, né, que ateste que naquela região que você quer plantar, é possível fazer a exploração comercial da Macaúba. Então, esse zoneamento, ele é importante do ponto de vista técnico e para o melhoramento, para a gente poder identificar quais são as regiões mais propícias, né, mas é importante também para o produtor, para que ele possa conseguir o financiamento junto aos órgãos, aos bancos, né. E do que que depende essa decisão de fazer esse zoneamento agrícola, Marcelo? Esse zoneamento, nós precisamos de recursos, né. Nós estamos em... Existe um projeto que está sendo elaborado, junto com a demanda que o Ministério da Agricultura nos apresentou, e nós estamos... Temos um grupo de trabalho trabalhando a parte do projeto em si e também para a busca desses recursos, para poder financiar essa pesquisa. Você falou antes que a gente tem 5% de biodiesel misturado ao diesel e agora a gente vai passar para 7%. A gente tem como atender essa demanda de mercado? Olha, essa demanda, ela vai gerar uma demanda muito grande de óleo. A princípio, precisaria ser gerada a partir da soja, né, porque é o plantio comercial mais difundido, de tecnologia mais conhecida que nós temos. Mas realmente existe um trabalho em cima disso, né, até porque uma boa parte da nossa produção de soja, ela é exportada em forma de grão, então a gente não extrai o óleo aqui, né. Então ainda existe uma dificuldade para poder se atender. A principal dificuldade do mercado é justamente essa, matéria-prima, óleo vegetal. E no caso a Macaúba, outras fontes que a gente está estudando, poderia ajudar a atender essa demanda e aumentar também, você falou, chegar até 10%, né, isso de mistura? É, existe um objetivo de chegar até 10%, né, mas esse programa, que é o Programa Nacional de Biocombustíveis, né, ele precisa se ajustar também ao mercado, o mercado precisa acompanhar. Então o governo tem feito ações nesse sentido, através de incentivando a produção, através de leilões. O governo tem comprado o produto justamente para poder incentivar a produção, mas ainda não é suficiente, nós precisamos de outras, porque por mais que você tenha na soja um potencial de resposta interessante, você não consegue produzir em todos os lugares, de uma forma mais contínua, e você está muito sujeito às questões das flutuações de mercado, né. Então a planta perene, ela é mais estável do ponto de vista de produção, porque ninguém vai cortar uma planta, porque o preço de um ano foi ruim, né, uma planta perene, uma palmeira, né. E ela também, do ponto de vista ambiental, o sistema de produção de uma espécie perene, ele protege melhor o solo, né, porque ele evita aquele revolvimento anual, ele usa um pouco menos de insumos, né. Então, do ponto de vista da sustentabilidade, é interessante nós termos o óleo sendo produzido por uma espécie perene. Marcelo, muito obrigada por sua participação com a gente hoje. Eu que agradeço, Juliana. E o Conexão Ciências chega ao fim. Você pode conferir na página da IBC na internet, os dias e horários da CIPRIS, ou se preferir, na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia, nos encontramos na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri